Música Está aberta a etapa da Gol de Turismo Música Olha que disputa na saída do lago Dudu ficou com o lado de fora, super fora Aí ele mergulha no laranja, atravessa o carro Vem no balé da Gol de Turismo Sensacional Música 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL